Eu tô saltando a mandioca Nós estamos comungando a mandioca com o milho E certamente nós teremos uma série de outros produtos Que foram essenciais para o desenvolvimento de toda civilização humana Eu tô saltando a mandioca Eu tô saltando a mandioca Acho uma das maiores conquistas do Brasil Eu tô saltando a mandioca Eu tô saltando a mandioca Quando nós criamos uma bola dessa Nós nos transformamos em homos sápias Mulheres sápias Pra mim essa bola é um símbolo da nossa evolução A mandioca Nós estamos comungando a mandioca com o milho Nós estamos comungando a mandioca com o milho Eu tô saltando a mandioca Eu tô saltando a mandioca Inscreva-se no nosso canal Já Inscreva-se no nosso canal Já